27 de junho, abertura de hora na edição de hoje com o som de Michael Kamanuka e este Cold Little Heart. Ainda também no alinhamento dos Imagine Dragons com o Bad Liar, uma das propostas que trouxemos então para abrir esta segunda parte de edição das manhãs. Viagem de hoje, numa altura em que trazemos também a antena o nosso minuto aromático. Vamos falar hoje de usos culinários e benefícios saudáveis de mais uma fantástica erva aromática. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. A semana, enfim, é dedicada aos coentros. Esta semana vamos falar sobre esta erva aromática. Tenho ideia que os coentros são adorados na culinária do centro e do sul do país. Mas aqui no Norte, nem por isso. Bom dia, Cristina. Aquilo que eu acabei de dizer é verdade ou nem por isso? Bom dia, Rui. Sim, é verdade. Os coentros são muito mais utilizados no centro e no sul do país. Contudo, aqui no Norte já começamos a utilizar mais os coentros também. Quais são as principais aplicações culinárias dos coentros? Os coentros combinam na perfeição com as sordas. No Alentejo utilizam imenso. Também combina muito bem nas sopas, nas saladas, nos pratos de carne, de peixe. Também combina muito bem com o marisco. Alerto é apenas para termos de atenção às quantidades utilizadas. Porque os coentros têm um sabor muito intenso que pode dominar todo o prato. Em relação aos cuidados propriamente ditos, existe algum segredo para lidar com os coentros? Eu sei que é uma planta muito sensível, não é? Sim, é uma planta sensível que aprecia temperaturas amenas. Ou seja, no inverno não se dá no exterior. E uma dica que posso dar é regar pouco, mas muitas vezes. Mas sempre por baixo, como todas as outras. Deve-se regar pela raiz. Muito bem. Fica aqui essa dica importante. Que outras dicas podemos nós também ficar a conhecer relativamente a esta erva aromática? Uma dica importante é utilizar os coentros apenas no final dos cozinhados. Para sentir o seu sabor. Se utilizarmos logo no início, o sabor vai se perder. E também podemos utilizá-lo cru em saladas, por exemplo. Uma curiosidade sobre os coentros. É que eles, na Idade Média, as folhas da planta eram adicionadas às poções de amor. Devido à sua reputação diafrodisíaco. Muito bem. Eu acho que vou ficar já com o vaso que a Cristina trouxe aqui na edição de hoje. Mas por acaso vou ser sincero. Gosto mais de salsa do que de coentros, tenho a dizer. Pois. A salsa tem um sabor mais suave e normalmente agrada mais as pessoas. Mas não há nada, por exemplo, como as boas ameijas, a bolhão pato. Ou uma carne de porco alentejana com coentros. Ou até mesmo um guacamole. Tudo muito apetitoso e aqui com muito bom ar, apesar desta hora da manhã. Sim. A verdade é que já fiquei um pouco mais convencido, tenho a dizer. Vou daqui a pouquinho ao site da Aromáticas Vivas e, confesso, vou ver umas receitas e experimentar. Bom, vamos ver se vou ou não surpreender alguém com estas receitas. Por hoje, Cristina, temos mesmo de ficar por aqui, não é? E para a semana estamos de regresso. O que é que vamos falar na próxima semana? Para a semana então vamos falar da tua preferida, da salsa. Ah, muito bom. Olha, boa. Da minha e de muito boa gente também, não é? Sim. E dessas utilizações que lhe podemos dar. Uma erva fantástica. Fica aqui a promessa então para falarmos sobre salsa na próxima semana. Cristina, muito obrigado mais uma vez. Adeus e até para a semana. Adeus. Até para a semana. É aqui o nosso Minuto Aromático, na edição desta manhã de quinta-feira. Uma oferta Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas.